Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje trazemos então um vídeo sobre marketing digital. Então malta, como vocês sabem, eu aqui no meu canal do YouTube tenho uma playlist dedicada a conteúdos sobre marketing digital e também no meu site tenho uma categoria onde eu falo sobre SEO, como escrever para a internet, como alavancar. Então qualquer projeto que esteja no digital, tenho imensos artigos sobre esse assunto e como vocês sabem é um tema que eu gosto mesmo muito de abordar. Então para vos fazer aqui um pequeno enquadramento, eu tirei um curso profissional na área da comunicação também depois na faculdade voltei a repetir a mesma perpécia, mas num âmbito universitário e na altura que eu acabei a minha licenciatura, começou-se a falar de marketing digital. Aliás, as pessoas que entraram no ano a seguir a mim já tiveram esta cadeira no âmbito da licenciatura eu não, nós não tivemos, na altura que entrámos na faculdade, o programa não contemplava a disciplina de marketing digital. E então eu senti uma grande necessidade de apostar e de estudar esta área porque de facto hoje em dia já não se fala do marketing tradicional e do digital. Portanto, quer dizer, eu já vi aqui no livro do Vasco o blending, blending marketing. Acho que é a expressão que se utiliza para o conceito de marketing hoje em dia. Marketing será sempre marketing, não é? Seja ele onde estiver, marketing é marketing e depois existem várias ferramentas e vários pontos onde ele poderá ser distribuído como se fosse um produto ou um serviço, mas marketing será sempre marketing. E eu então senti muita necessidade então de me atualizar nesta área e o meu primeiro contacto com um curso, que eu na altura comprei um curso numa promoção, não sei se foi naquela coisa do Odisseias ou da Vida é Bela, não sei se vocês se lembram, ou se ainda existe a Vida é Bela, sei que não, mas Odisseias não tenho a certeza. E eu na altura comprei então um curso sobre gestão de redes sociais. E o curso era lecionado pelo Vasco e esse foi então o meu primeiro contacto com um curso online sobre marketing digital. Eu gostei imenso do curso que tirei na plataforma do Vasco, nunca tinha feito um curso online, mas gostei muito porque na altura como eu trabalhava, muito oportuno poder fazer o curso ao meu ritmo e então foi esse o primeiro contacto que eu tive tanto com o Vasco como com o marketing digital. Bom, agora que eu não estive em Portugal, fiz questão de trazer comigo a Bíblia. A Bíblia do Digital, que é o livro que o Vasco lançou, que é um conceito que ele criou, que é o marketing digital 360. É um livro assim desta grossura, é muito fácil de ler, evidentemente que tem muitos conceitos técnicos, mas é precisamente por isso também que eu decidi fazer estes vídeos. Basicamente quando eu acabo de ler um capítulo, eu faço a digestão do conteúdo e venho aqui então falar convosco. Vou tentar simplificar as coisas. Evidentemente que se vocês querem profissionalizar um projeto, seja ele qual for, sejam vocês fotógrafos, lançem cartas de tarot, sejam bloggers, sejam aquilo que for, e se querem então investir nesta área do digital, com estes vídeos vou ter a oportunidade então de perceber um bocadinho daquilo que se fala no digital e depois, claro, se tiverem interesse, eu vou deixar aqui na box de descrição os links para os cursos e conteúdos do Vasco. Vocês pedem-me sempre para eu vos sugerir locais onde vocês possam investir mais nesta área. E o Vasco é certíssimo que é um bom sítio. Então, eu já comecei a ler o livro e tenho já o primeiro capítulo para falar convosco. Eu sou dessas, eu sou dessas. Gosto de escrever, gosto de sublinhar, é a minha maneira de estudo. Eu gosto de escrever, pôr apontamentos e de sublinhar tudo. Então, o livro está muito completo, fala-se sobre um bocadinho de tudo, mas vamos começar então pela estratégia do marketing digital. Então, para começarmos esta primeira parte, que basicamente falamos então da nossa estratégia que vamos ter no digital, basicamente aquilo que eu vos posso dizer é que é muito importante nós planearmos e escrevermos aquilo que efetivamente queremos fazer a nível estratégico, onde estamos, para onde vamos, que mais é que vamos utilizar, mas há uma coisa a terem atenção que é esta área do digital é algo muito volátil, não só todas as plataformas e algoritmos são muito voláteis como o comportamento do consumidor também é muito volátil. Como vocês sabem, o consumidor toma as suas decisões, a maioria delas tendo em conta um registro que muitas das vezes começa com a emoção e existem aqui micro-momentos que é importante nós conhecermos basicamente nós temos que conhecer muito bem a área onde nós temos, o segmento de mercado que estamos a trabalhar o nosso target, que posicionamento é que temos, para então sabermos o que é que exatamente queremos fazer. Bom, a nível dos objetivos, é importante que vocês... eu vou dar aqui o meu exemplo porque torna tudo as coisas muito mais fáceis. Então, o meu objetivo é ter uma presença online com o meu site, por exemplo é de entregar conteúdo de qualidade às pessoas que visitam o meu site, porque eu escrevo conteúdos sobre variados temas, desde saúde, alimentação, bem-estar, espiritualidade, portanto o meu objetivo de facto é tentar perceber o que é que o meu público quer ler e então começar a escrever conteúdos que efetivamente entreguem conteúdo de qualidade, que as pessoas não se arrependam de ter clicado do meu site e que saiam sobretudo do meu site com a sensação que aprenderam alguma coisa. Outra coisa muito importante é saberes quem é que tu queres alcançar. Será que queres alcançar assim um público amplo? Será que há pequenos segmentos? Portanto, é importante tu fazeres assim uma segmentação de quem é que tu queres atingir. Nessa segmentação podes colocar, por exemplo, idades ou então estilos de vida. Imagina que vais criar conteúdo para pessoal vegan, vegetariano. Portanto, aqui a idade não se torna assim muito relevante. Portanto, é importante tu criares um perfil. É como se estivesses a pensar no teu público e tenta canalizar isso para uma pessoa. Até lhe podes dar o nome que torna tudo muito mais fácil. Outra coisa muito importante é como é que vais atingir esse público. Se calhar uma das estratégias que tu podes pensar é onde é que o meu público está? Porque há pessoas que utilizam muito o Instagram, se calhar a outras que gostam mais de YouTube. Portanto, é importante fazeres um levantamento, tentares perceber essas pessoas que tu queres atingir, onde é que elas estão? Tu podes fazer esta tentativa de análise, de presença online, de uma forma intuitiva e eu acho que isso é o mais importante. Porque a partir do momento que tu sabes para quem é que estás a escrever, tu sabes onde é que essa malta está. Mas também podes utilizar ferramentas, por exemplo, podes experimentar criar um Instagram, ou se já tens, podes ir à parte das estatísticas, e lá podes então tentar perceber a que horas é que a tua malta te vê. Por exemplo, no meu Instagram eu tenho uma tendência que, quer dizer, varia muito, mas há coisas que nunca falham, que é, eu tenho muita gente no meu Instagram à quarta-feira, eu não sei porquê, mas à quarta-feira, não sei se é por si meio da semana e as pessoas estarem mais descansadas, no dia a seguir já é quinta, porque é quarta-feira à noite. Portanto, é capaz de ser isso. À quarta-feira as pessoas já estão com a semana meio programada, a segunda-feira já passou, o fim de semana também está a chegar, porque o dia a seguir já é quinta-feira, tendo em conta que estas visitas são quarta-feira à noite. E vocês, através do vosso Instagram, podem então verificar isso, ou do Google Analytics. Podem verificar as visitas no vosso site, no vosso YouTube, Facebook, todas as redes sociais têm parte estatística, portanto, eu sei que é chato, eu pelo menos não sou nada disso, eu gosto mais da parte criativa, mas é muito importante analisar estes números. Basicamente, vais criar então o perfil do teu consumidor e do comportamento do teu consumidor. Se estivermos aqui a falar de pessoas que têm uma alimentação vegetariana, se calhar eu posso criar aqui a Maria, e se calhar a Maria é fotógrafa, tem um part-time para ganhar mais uns trocos, gosta muito de ir ao celeiro. A Maria pinta o cabelo com tinta Diana, porque ela não gosta de utilizar outras marcas que testam em animais. Ela também compra produtos na Lush, ela gosta muito de comprar produtos na Lush, porque ela não compra nada que tenha plástico. E também, como abriu ao pé de casa dela uma mercearia que vende a granel, ela todas as semanas vai lá com os seus paninhos de plástico e frascos de vidro vazios para abastecer então as suas mercearias. Estão a ver? Esse é um perfil que vocês podem criar, vai ser o vosso avatar, vai ser... Eu lembro-me que nós na escola profissional onde eu andei, nós dizíamos que era o retrato chinês. Basicamente, vocês criam um perfil mesmo de uma pessoa verdadeira. A Maria, por exemplo, gosta de comprar roupa em loja de segunda mão, porque ela é completamente contra o fast fashion, porque ela admite que é uma das indústrias que poluem mais do nosso planeta. Portanto, ela também tem um estilo vintage, por isso ela gosta imenso de ir a loja de segunda mão. Agora vamos aqui para a parte do método marketing digital 360. E então, este é um método que o Vasco utiliza quando faz consultoria em empresas e ele então espelhou aqui no livro e eu acho que este método está maravilhoso. Eu vou-vos ler assim os tópicos essenciais do método. Então, primeiro, efectuar o diagnóstico inicial e compará-lo com a concorrência, definir uma estratégia inicial, encontrar parceiros. Eu acho que esta situação dos parceiros acrescenta muito valor ao nosso trabalho. Por que não, se eu tenho um site que fala sobre vegetarianismo, por que não convidar, se calhar, uma cozinheira que se dedica à cozinha vegetariana para escrever uma vez por mês uma receita no meu blog. Por exemplo, este tipo de parcerias é de facto muito, muito vantajosa, porque ambos os públicos depois vão-se conhecer. O público da pessoa que escreveu para o meu blog e o meu blog vai conhecer também o trabalho desta pessoa. Portanto, é muito, muito interessante para ambas as partes. Depois, adquirir conhecimento é muito importante, malta. Esta parte do conhecimento, o conhecimento é tudo, basicamente. Porque nós podemos pesquisar um bocadinho e aprender imenso na internet, claro que sim, mas é importante investir de facto. Se é uma coisa que vocês querem e se é algo que querem potenciar, é importante que vocês apostem na vossa formação. Depois, implementar aquilo que vocês decidiram e, por fim, monitorizar. Monitorizar é ficar a ver, a analisar o que é que está a acontecer, nomeadamente nas estatísticas. Bom, é importante que o vosso planeamento tenha uma sequência lógica, que vocês saibam mais ou menos o caminho por onde vão, mas também é muito importante que se sintam livres e que tenham a liberdade, sobretudo, de fazer as coisas de maneira diferente e não linear. Porque não há uma fórmula mágica. Se vocês, a meio do percurso, tiveram uma ideia, se querem mudar as coisas, façam-no. Também é muito importante testar. E estas lufadas de ar fresco que nós, de vez em quando, temos criativas, eu acho que é mesmo de aproveitar. Bom, depois o Vasco coloca aqui o modelo estrutural de Martim Digital 360, como ele chama. Mas eu até escrevi aqui, quadra de comunicação integrada. Porque eu, quando estudei, também na escola profissional, na EPCI, nós fazíamos o quadro de comunicação integrada, que era, basicamente, depois de termos tudo operacional e de sabermos para onde é que vamos, onde é que vamos comunicar, basicamente, nós calendarizávamos todas as ações que nós íamos fazer. E estas calendarizações articulavam toda a comunicação, ou seja, fosse uma ação de marketing direto, fosse um evento, promoção no ponto de venda, fosse um spot publicitário, fosse um outdoor, fosse aquilo que fosse, nós criávamos um quadro onde colocávamos todas as ações por ordem que iríamos, então, iniciar. Vocês podem colocar, por exemplo, podem fazer um quadro. Se vocês têm um site, é muito importante que vocês alimentem o vosso site. Portanto, vocês podem criar conteúdo. Aliás, podem fazer este quadro para o vosso mês, onde vocês decidem, bom, eu vou criar dois conteúdos por mês sobre a comida vegetariana, vou fazer um artigo por mês sobre alimentos da estação, por exemplo, agora estamos na primavera, eu vou falar dos alimentos que aparecem nesta altura. Portanto, escrever para vocês seguirem sempre esta estratégia. Bom, para este modelo, eu sublinhei aqui uns pontos que eu acho que são muito importantes também, vocês terem no vosso plano. Basicamente, é importante vocês terem a descrição do vosso projeto. A descrição do vosso projeto deve ser algo claro. Não se preocupem em escrever um grande texto, preocupem-se em descrever o que é que vocês fazem, sobre o que falam, para quem falam e qual é que é o vosso intuito. Eu não vou falar de todos, vou falar daqueles que eu acho que podem ter mais relevância, que podem também ser aqueles mais importantes. Por exemplo, as palavras-chave principal. Se calhar se eu tenho então um site que fala sobre alimentação vegan, eu vou tentar perceber qual é que é a palavra-chave principal, vegan, vegetarianismo, e vou então pesquisar outras palavras que tenham a ver com o veganismo e vou então criar conteúdo nesse âmbito. O que vai acontecer a médio e longo prazo é que eu vou falar tanto sobre estas palavras-chave. Então, eu vou falar tanto sobre a minha palavra-chave principal e vou também falar tanto sobre as outras palavras-chave que estão na sua envolvência que a médio e longo prazo o que vai acontecer é que o Google vai entender que eu tenho autoridade para falar sobre este tema, sobre este segmento de mercado. O que é que isto vai acontecer? O Google vai então recomendar o meu site. Quando alguém pesquisar alguma coisa sobre estas palavras-chave, eu possivelmente vou aparecer nos primeiros resultados das pesquisas. Analisar a concorrência. Tentar perceber quais é que são os vossos objetivos. Pode ser notoriedade, visitas, vendas, pode ser muita coisa. Vocês têm que efetivamente tentar perceber qual é que é o vosso objetivo na criação desta presença online. As hashtags. Muito importante. O domínio. É importante terem um domínio e por consequência um alojamento próprio. Mas basicamente uma pessoa quando entra no vosso site e vê que vocês têm um domínio próprio, eles sentem que a coisa é séria. Estão a ver? Claro que ter blogspot.pt vale o que vale, mas um domínio próprio é incomparável. Definir a presença nos diversos social media é importante. Não tem que estar em todas as redes sociais. Tentem perceber onde é que o vosso público está. Que ferramentas vou utilizar? Tipos de conteúdo e campanhas de publicidade a realizar. Por exemplo, há muita malta que faz sorteios. São o que são, valem o que valem, mas também serve muito para aumentar um pouco o alcance, chegar a mais pessoas. Claro que há pessoas que ficam, há pessoas que se vão embora. Temos aqui também nesta primeira parte do capítulo a análise SWOT. Pode-vos parecer assim um conceito abstrato, caso não sejam da área, mas muito resumidamente a análise SWOT é vocês olharem para o vosso projeto e tentarem escrever numa folha. Podem dividir a folha em duas partes e de um lado escrevem as vossas forças, aquilo que vocês são bons e têm de bom no vosso projeto e as vossas fraquezas. Por exemplo, vocês podem pôr nas vossas forças que têm artigos muito bem escritos, com bom português, com um conteúdo muito interessante, mas depois na parte da fraqueza não fazem o SEO desse texto. Portanto, é importante vocês verem o vosso projeto, dividirem e perceberem aquilo que têm de bom e aquilo que têm então para melhorar. Outra coisa muito importante a fazer é segmentação e o posicionamento. A segmentação é vocês perceberem exatamente com quem é que vocês vão falar, que tipo de segmento de mercado ou que tipo de nicho. Vocês podem então até atingir vários micronichos e criar conteúdo diferenciado. Claro que haverão pessoas que poderão estar em simultâneo nestes micronichos, mas pode haver pessoas que estejam só num deles. Outra coisa muito importante então é o posicionamento e o posicionamento trata basicamente como é que o mercado vos vê. Como é que as marcas vos veem, como é que os consumidores vos veem, como é que a concorrência vos vê. É exatamente isso, é a vossa presença, é a vossa imagem, é quase como se fosse o ascendente, o vosso ascendente. E nunca esquecendo que é muito importante vocês estarem envolvidos nesta área, se não for uma área do vosso conhecimento, se vocês estiverem a aplicar estas estratégias de marketing para uma empresa e se calhar o negócio que eles têm, o core business deles, aquilo que eles vendem, vocês não são o target, portanto automaticamente não se vão identificar com isso. Tenham uma dupla preocupação em estudar o que é que o vosso segmento de mercado faz, quem é que eles são, tentei saber tudo sobre eles, o que é que eles almoçam, que marcas é que eles gostam, tudo é muito importante. Agora se vocês têm um projeto próprio, com certeza que é sobre algo que vocês gostam, portanto aí vai ser muito mais fácil porque basicamente vocês fazem parte do grupo que vocês querem atingir, porque é um tema que vocês gostam e aí as coisas são muito mais fáceis. Façam sempre as coisas também com a vossa intuição, sejam criativos e permitam-se fazer coisas diferentes. E é isso malta, eu vou deixar aqui embaixo os contactos do Vasco, aconselho muito a investir nesta área. Aqui da minha parte vamos ter então o capítulo 2 do próximo vídeo, espero mesmo que tenham gostado, não se esqueçam de comentar aqui embaixo e dar o vosso grande like se gostam deste tipo de conteúdo. Um grande beijo e até ao próximo vídeo.